Mas você acha que é uma coisa desse governo agora? Porque eu sempre percebi que quem normalmente está na gestão atual tem um certo fechamento com os outros poderes que estão em volta naquela gestão. Eu lembro de ver você reclamar em outros mandatos que você tinha esse mesmo problema de fechamento de... Ah, prefeito não recebe. Não só daqui de fora, já vi você falando isso aí em rede social de outros prefeitos e tal. Vou te dar um exemplo para você ver como é que... Vou te dar só um exemplo, pequenininho. Não sei se você lembra do conflito da MRS. Você lembra daquela confusão da MRS? Da renovação do contrato? Da renovação do contrato. Você lembra que eu parei o trem por duas vezes aqui? Que eu coloquei meu carro na frente do trem? Não é o protesto, né? Primeiro, eu acho que o diálogo é o principal caminho. Quando você extrapola o diálogo e falta respeito, você tem que tomar atitudes. Eu, como deputado da cidade, eu vendo a cidade sendo parada a todo momento. Porque hoje não tem mais. Depois disso, não tem mais. Não teve mais. Mas se você pensar... Mas só para contextualizar, pessoal. O que era mesmo? Porque o trem ficava parado na linha do trem, no meio da cidade? A MRS fazia o seguinte, parava o trem, parava o trem para trocar o maquinista, no centro, no interior, na malha urbana da cidade. As cancelas abaixavam e ficavam lá horas e horas. A MRS fazia como queria, né? E aí o seguinte, por exemplo, lá em Benfica, ela parava, fazia a troca de maquinista ali e os carros costumavam já passar. Porque sabia que ia ficar lá 30 minutos, 40 minutos. E aí o que eu fiz primeiro? Peraí, vamos dialogar. Ligar para a MRS aqui, é um absurdo, está parado, não sei o que, isso não pode. Aí, mesma coisa. A mesma coisa. E acidente acontecendo. Aí eu de saco cheio, porque eu não era prefeito. Porque se eu fosse prefeito, eu já tinha feito isso antes. Aí eu falei, peraí, vamos resolver esse negócio. Enfiei meu carro na frente da linha do trem, na frente do trem, parei, tirei a chave e fui embora. Mas onde que se deixou? Lá em Benfica, ali naquela, ali onde perde a UPA. Vem de abraço, né? É, parei o carro lá, tirei a chave. Ah, vai prender, vai não sei o que, e falei, deixa. E aí fiquei todo mundo procurando, né? Secretário, vou dizer, porque separar um trem é uma questão muito complexa. Nossa, atrapalha um monte de coisa, né? Você atrapalha todo o fluxo, se você interrompe o fluxo, você interrompe a empresa, você vai atingir a CSN. É, mas para parar a cidade não tem problema não, né? Para parar a cidade, eu não estou aqui criticando a MRS, não. Aliás, a MRS hoje é considerada a melhor empresa para se trabalhar dentro de Rio de Fora. Mas aquela prática não é aceitável. Vai, como é que você vai permitir? Isso daí é um problema há muitos anos, né? A própria filha ferra cruzando o centro da cidade é um problema há muito tempo, né? Ô, Felipe, aí vou te falar uma coisa. Por que que, você vai entender por que que a minha... Às vezes, eu não consigo compreender. Porque eu acho que, você perguntou assim, ah, Norodino, mas outras administrações tinham isso? Tinha também. Mas eu achei que nós teríamos uma evolução. Porque quando houve essa paralisação, aí nós começamos a discutir a prorrogação da linha ferro. Eu falei, rapaz... Então, eu ia te perguntar isso, eu ia te perguntar, agora, recentemente, eles puderam renovar o contrato, né? E essa concessão... Renovaram! Não, é muito mais. 30 anos. 30 anos, isso é 30 anos. Renovaram, meu amigo. Nessa queda de braço aí, eu lembro de você ter levantado alguma coisa na Assembleia. Eu estava sozinho na queda de braço, cara. Pois é, eu lembro de você ter levantado essa peteca lá na Assembleia. E eu lembro que uma das brigas era, cara, tá, são 30 anos de concessão. E é uma mega empresa que vai se beneficiar de estar alojada aqui, que é uma região estratégica. O que eles vão trazer de benefício por isso, né? Você estava lá, você estava com a gente... Mas assim, o que que... Foi renovado. Foi renovado. Mas o que que ficou acordado de... Para renovar esse tentando aí, né? Então, eu vou te falar o que que aconteceu. Então, eu vou te falar o que aconteceu. Nós paramos a... Aí, eu parei a linha ferro. Parei, aí... Amenizou. Fizeram mais uma vez, eu parei. E falei que... Aí, eu falei assim, da próxima vez, eu não vou parar só com o meu carro, não. Nós vamos parar de verdade. Aí, foi aquele bafafá, que não sei o que... Esse cara, é... Tá fazendo... Tá prejudicando... Tá querendo aparecer. Querendo aparecer. Vira mídia. Pode falar o que quiser. Não tem mais... Não me interrompe mais a cidade, não. Pode ver que não tá interrompendo a cidade, não. E aí, o que que acontece? Porque as pessoas têm que respeitar a cidade. A cidade é... A cidade é da população. Entendeu? E quem são os responsáveis por mostrar isso? Somos nós. Deputado, vereadores, prefeito, principalmente o prefeito. Só que começou a discussão da renovação do contrato. Eu peguei, fui lá na MRS e falei assim, olha, se vocês discutirem a renovação do contrato sem que juiz de fora seja beneficiada... Se eu te falar, o que aconteceu lá vai acontecer outras vezes. Porque não é possível. Não é possível nós estarmos tratando aqui de uma renovação de 30 anos. A cidade de juiz de fora é a cidade mais impactada na malha urbana, que tem o maior trecho urbano impactado pela linha férrea, não ter contrapartida de investimentos. Aí, não, mas não pode ser, mas nós não somos... Por quê? São Paulo tava com a boca aberta lá. E São Paulo tem os políticos unidos. Quando um levanta a bandeira, o outro não importa. E vamos abraçar e vamos trazer. Vamos buscar todo mundo. Depois cada um divulga, faz o que for. Mas aqui era uma bandeira, porque era uma bandeira minha, eu tava sozinho. Mas como é que era? O que São Paulo tava no meio dessa jogada aí? Porque a briga era o seguinte. A renovação da concessão iria trazer um custo pra MRS. Aproximadamente 8 bilhões. Quem ia se beneficiar com isso? Aí sabe o que eles queriam trazer pra cidade de juiz de fora? Os viadutos e as trincheiras. Que são importantes pra cidade. Porque os viadutos e as trincheiras são importantes. Tanto pra cidade quanto pra MRS. Por quê? Quando acontece um acidente aqui dentro da cidade, traz um transtorno, e é um acidente, traz um transtorno pra cidade, impacto na vida daquela família, mas é um transtorno gigantesco pra MRS também. Você imagina o trem parado o tempo todo. Então traz... Então, é... Também é feliz que eles podem parar nos trechos, porque eles podem, porque vai estar o viaduto talvez lá. Não, só isso também, que depois tem que idenizar a família e tal, né? Então vai ficar de todos os lados. Mas daí, olha o que eu fiz. Aí a MRS pegou, e aí começamos a queda de braço. E muitas vezes, alguns funcionários da MRS não entenderam o meu posicionamento. E naquele momento... Hoje eu tenho vários amigos lá na MRS, falam assim, Noraldino, você estava certinho. E naquele momento, eles não entendiam, e achavam que eu estava brigando com a MRS. Eu estava brigando pela cidade. E aí, nessa queda de braço, nós fizemos um acordo. Um acordo muito grande. Que independente, porque a discussão era o seguinte, a malha, a renovação vai lá pra frente, mas vamos fazer um acordo aqui fora a renovação. Aí nós fizemos uma proposta de acordo. Eu que fiz a proposta de acordo. E está em audiência pública gravada na Câmara Municipal. Qual que era a proposta? Junto com o MP e tudo? Qual que era a proposta? Espera aí, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos fazer um estudo da viabilidade do compartilhamento do transporte de carga com o transporte de passageiros. Eu não sei falar. Nossa, cara, como eu acho que faz falta ter uma alternativa de transporte público. Mas olha só. Fala muito tempo, né? Mas eu não sei te falar, você também não, mas se eu contratar uma equipe técnica, vai me falar se tem viabilidade. É lógico que em alguns pontos, a gente tem que fazer um estudo. Por exemplo, ali perto do propôs. Bom, ali ela tem um achatamento da linha por irresponsabilidade das prefeituras lá atrás. Porque foram deixando ocupar desordenadamente a faixa de domínio. Porque hoje daria tranquilamente... Isso desde lá de trás. Desde lá de trás. Do mergulhão até lá de trás. E aí o seguinte, qual que era o acordo? Espera aí, vamos contratar uma equipe para poder fazer esse estudo de viabilidade do compartilhamento. Aí ficou fechado. Vamos contratar. Está em audiência pública. O segundo ponto. Vamos estudar qual que era a minha cabeça. Vamos fazer o projeto da transposição da linha férrea. Você fala assim, Noraldinho, mas você é louco. Transposição da linha férrea? É isso aí. É, mas olha o valor que é. Mas se você não estiver preparado, a oportunidade passa até você e você perde ela mesmo. É, se você tem a MRS numa mão negociando, eles têm recurso, a hora de... Se tem que fazer a bagunça, era a hora certa, né? Mas aí, presta atenção, por que eu estou te falando? Você imagina que nós temos aqui a malha ferroviária hoje no centro urbano. Se eu faço pelo menos o projeto, se eu faço pelo menos o projeto e faço isso tudo, pera bem, aqui é o futuro da malha ferroviária. Aqui é o futuro nosso. Vai ser essa aqui. Esse aqui é o projeto. A prefeitura tem como pelo menos travar essas áreas para que elas não sejam ocupadas, porque se não eu faço um projeto hoje, amanhã está tudo ocupado, o projeto já não vale mais nada. Então, a proposta era a seguinte, estar preparado para uma oportunidade. Porque crise financeira, eu escuto desde quando eu sou criança. É, sempre teve. Mas escuto também que sempre tem oportunidades. E uma oportunidade nós já perdemos agora que foi a renovação da concessão. Mas aí eu peguei e falei assim, então vamos fazer o segundo acordo? Eles fizeram o acordo de fazer o estudo do projeto. Qual era o terceiro acordo? Eu não sei se você lembra que as passagens de pedestre aqui eram todas elas escuras e tinha muito assalto de passagens de pedestre. Qual que era o outro acordo? Colocar iluminação e colocar câmeras nas passagens de pedestre. Sim. Qual que era o outro acordo? O outro acordo era o seguinte, permanecer, garantir a permanência da sede da MRS aqui. Por quê, cara? Porque a sede, a MRS gera uma quantidade enorme de empregos que é importante demais para a cidade. Economia da cidade média. Como eu já falei, é a empresa, segundo a última pesquisa que eu fiz, que eu vi, é a empresa com a maior satisfação dos servidores, dos funcionários. Então, tem que estar aqui, tem que gerar emprego aqui, tem que gerar renda aqui, tem que gerar renda. Onde essa sede estiver, é onde eles vão investir também. Mas aí a conversa é assim, não, mas não tem hipótese nenhuma, hipótese não tem, se tiver no papel. Para mim é isso, porque duas vezes já foi ventilado retirar daqui. E eu já falo, se retirar daqui, vai ter problema. Aí, o quarto acordo, Felipe, o quarto acordo, quinto, o que que era? Olha que coisa bacana, cara. Eu fui lá atrás do Rubão, foi o Rubão, o Rogério Mascaranhas, que é o que ganhou, na época do Tarcísio, ele fez um projeto de revitalização das margens do Paraibuna, projeto bacana demais da conta, eu chamei ele, o Rubão, e eu conversei na MRS, não, vocês tem que fazer a revitalização das margens do Paraibuna. Ah, e tá, não, mas vocês tem que fazer. Aí a MRS acordou de fazer o projeto e de executar o projeto com recurso próprio. Olha pra você ter uma noção, fazer o projeto e executar com recurso próprio. Isso é nem dinheiro público. Ele falou, faz o seguinte, não põe isso na renovação, não, não põe isso na renovação da concessão, não, porque a renovação tem algumas regras que dificultam, vamos fazer isso. Aí, eu fui atrás do Rubão, resgatamos esse projeto, eu fui na Holanda conhecer os bicicletários, conhecer como é que funcionava lá na Holanda pra trazer pra cá uma experiência, e aí, a MRS fez um projeto, fez o projeto, da, ela fez o primeiro, o segundo, e o terceiro trecho, já tá pronto o projeto, que é a revitalização das margens do Paraibuna, desde lá do, da Ponte Preta, até lá na Vila Ideal. Mas isso ficou fora do contrato de concessão. Meu amigo, mas acordado, deixa eu te falar, acordado é o seguinte, projeto aprovado, deixa eu te falar, o projeto, Felipe, é um projeto que daria outra cara na cidade, cara, porque, o projeto contempla, não é guarda-reio não, proteção pro ciclista, lá tinha pista de caminhada, ciclovia, orla mesmo, é orla mesmo, com o local de você encher o pneu da bicicleta, com o local de você, com academia de ginástica, com quiosque, então, o projeto bacana, e aí, cara, lá atrás, aí no governo anterior, eu, cara, tá na mão pra executar, cara, olha aqui, e como era eu, e eu tinha dado toda a publicidade, porque eu precisava de dar a publicidade, pra pressionar, Ah, mas também você não é bobo, né, você tá correndo atrás, né, qualquer político vai fazer isso mesmo, é lógico, assim, a minha eleição é diferente, eu não tenho, não, mas que eu falo assim, cara, que a galera tem um negócio, de ver com maus olhos, ah, o cara tá fazendo mídia, cara, se tá trazendo resultado, eu tô nem isso, o cara tá fazendo mídia, né, eu não tenho outro jeito de eu fazer política, é, porque a minha única forma de fazer política, é trabalhar durante, o mandato, e mostrar, pra que as pessoas tenham reconhecimento ou não, eu não tenho grupo político que me segura, eu acho que foi que me segura o trabalho, cara.